Vou pegar a barretona mesmo que... a barretona que é vida, olha a barretona, meu Jesus do céu, o que é isso? Essa barretona, só por Deus, meu Jesus do céu, é essa barretona, só por Deus, hein? Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais uma partida ranqueada. Tá com tempinho que eu não gravo pra vocês, então vamos que vamos. E o moleque passou ali pra água e ele vai subir aqui na direita, com certeza. Então vamos já mirar aqui, ó. Subiu não. Subiu não, foi flechado, vamos ver se ele vai dar a cara. Deu a cara, tomou. Subiu não, moleque. Subiu não, então é onde, filho? Peguei. Beleza. Deu uma balita. Vem time, vem time. Ih, cara, é onde? Onde, onde? Onde, 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 moleque? Onde? Onde, cara? Ah, tá. Baranda ali. Vamos lá, vamos lá, barandinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa, time, boa. Na concentração, na concentração, fiz ele voltar e dar aquela balinha nele, né? Beleza, é nóis. Vamos tentar pegar o cara do meio ali, tentar pegar o cara do meio. Vamos ver se esse cara mete a cara, né? Às vezes ele mete a cara ali, né? Às vezes ele mete a carinha ali, mas ele não tá querendo meter a cara, velho. Eita! Era o Homem-Aranha ali, era o filhote. Errei! Quer aparecer? Quer aparecer, moleque? Vai meter a cara e vai tomar. Eita! Ai, 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 errei de novo. Sai da mira, Lennon. Sai da mira, né? Assim não, moleque. Sai da mira não, mano. Sai da mira não. Vamos ver se esse moleque... Boa. Boa, time. Boa, time. Eita! Ai, tomei. Tá foda, moleque. Tomei legal agora. Mas o time vai ganhar o House, que é que é o importante. Se não é assim, homem, eu acho, né? Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Sou mais tu, hein, moleque. Sou mais tu, hein? Boa, garoto. Já meou legal. Já meou legal. É tu. É tu. Ai! Caralho, moleque. O cara pulou e tomou, ó. Vamos ver se vai aparecer alguém na janela ali embaixo. Errei! Caralho! Que merda, velho. Eu não errei, cara. Eu não errei. É mentira. É mentira. Vamos ver se esse moleque dá a cara ali. Dá a cara aí, moleque. Olha o fundo aí, moleque. Pra mim. Olha o fundo aí pra mim aí. Boa, time. Boa, time. Ah, o time tá muito bom, moleque. Ô, moleque. Levou 3k ali, hein? Já foi 3k ali no bombe. Ei. Vamos lá. Vou dar aquela ruxadinha aqui no meio também. Tá todo mundo ruxando mesmo. Opa. 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 Caraca, velho. Nem deu, time. Nem deu. O moleque tá monstro. Vamos tentar pegar agora aquele carinha que a gente não pegou na outra. Cadê tu, moleque? Dá a carinha aí, dá a carinha aí, dá a carinha aí. Faz tempo que eu não faço esse aqui ou aqui, velho. Ninguém. Esse moleque deve tá rovendo o fundo. Ah, só pode. Dá aquela esmocada ali, esmocada. Deixa eu olhar aqui o B, porque o time não tá olhando o B. Ninguém. O moleque tomou essa bala aqui e com certeza foi a de varanda. Com certeza foi varanda e eu acertei que foi varanda, sim. Ninguém. Vamos lá, sargento. Sargento morreu. Vamos lá, time. 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 Acorda. Acorda pra vida? Ih, caralho. Vai me levar mesmo? Só eu mesmo pra ruxar com a... Com a flecha na mão. Tem um ali no fundão. Ai, caralho. Volta pra aí, vai cantar, louco. 2A na janela, moleque. Sou mais tu. Já foi um, levou um. Levou não, levou não. Vamos lá, rushar B, time. Bora? Vamos rushar B. Rushar B, C4 com a gente. Rushar B, chacoatinha. Não, 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 não. Flechei legal, moleque, agora ali, velho. Deu pena agora. Peguei um. Dois. Já foi um double. Tô pedindo um triple, um triple. Mas não deu. Opa. Pulou ali, ó. Pulou ali. Pulou um pra água. Água, água, moleque. Vai pra água, vai pra água. Deixa aqui comigo. Deixa aqui comigo que esses dois kills aqui são meus. Tem um aqui, tem um aqui. Uhul. Beleza, time. Beleza, time. Beleza, time. Beleza. Galera, já deixa o seu like aí, galera. Que é muito bom quando eu chego lá e vejo lá um monte de like no vídeo. Eu sei que é porque vocês gostam. Então eu faço mais, eu trago mais, eu me empenho em gravar mais. Eita, me cegaram. Me cegaram, moleque. Me cegaram na hora que eu entrei, cara. Que merda. Tá precisando de um TS de qualidade? DNA Hosts. Link na descrição. Cadê? Inimiga à vista? Cadê? Deixa eu ver. Tô louco. Olha as suas costas, doido. Tô louco, meu. Como assim? Não tô entendendo nada, mano. Que jogada foi essa, hein? O que que esse cara tá fazendo aí em cima, cara? Tá esperando o cara pegar as costas dele, né? Aí, ainda morreu. Galera, já queria mandar um salve pra todo mundo que tá na sala aí, mano. É nozes. É nozes. É nozes. É nozes e eu vou pegar a barretona mesmo que... A barretona que é vida. Olha a barretona. Meu Jesus do céu. O que é isso? Essa barretona. Só por Deus. Meu Jesus do céu. É essa barretona. Só por Deus, hein? Só por Deus. Fala tu aí, moleque. Fala tu. Fala tu. Cabeça de tatu. Cadê o moleque? Cadê? 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 Será que tá B? Cadê? Vamos ver se dá pra... Dá pra pegar outro varado. Olha o moleque tava lá mesmo, viado. Ai, moleque. Não, não, não. Perdi o kill. Não! Caralho, moleque. É isso aí, galera. Não esquece de deixar aquele seu like aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.